É muito contigo, hein? É, velho, século. Que bom, mano. Esse cara está de bem, cara. Eu não abri ele dentro dos feridos, porque eu quero que ela pegue a grana, né? Porque ele não quebra, porque ele só caiu, mas caiu na terra dele. Tá solto, cara, hein? É muito bom. É muito bom.